O meu coração fica pequeno sem você Mas que vontade de me ver Mas que desejo louco de querer Doce paixão Brota bem forte no meu ser Me dando força de gigante E a coragem de vencer Como eu queria que o tempo me desse a glória De ter em minhas mãos o poder Pra transformar as coisas que eu quiser fazer É minha vida Buscando encanto da sua vida Para viver, sofrer até que é bom Quando o amor existe em mim e certamente Existe em você Como eu queria que o tempo me desse a glória De ter em minhas mãos o poder Pra transformar as coisas que eu quiser fazer É minha vida Buscando encanto da sua vida Para viver, sofrer até que é bom Quando o amor existe em mim e certamente Existe em você É minha vida Buscando encanto da sua vida É minha vida Buscando encanto da sua vida